Para obter as configurações de rede no Windows, precisamos do pronto de comando do DOS. Existem duas maneiras de acessá-lo. A primeira você clica no menu Iniciar. Em seguida, Todos os Programas. Depois, Acessórios. E clique em Prompt de Comando. Então vai abrir uma tela preta, que é onde vamos precisar digitar os comandos. Vamos à segunda maneira. Você vai no menu Iniciar. E na barra de pesquisa, digite cmd. Em seguida, tecle Enter. Na linha de comando, você vai digitar o comando ipconfig. Tecle Enter. Como resultado, vai ser exibido várias informações. Mas o que interessa mesmo para a gente é o Gateway Padrão, que é essa numeração aqui. A máscara de subrede, que é essa sequência de números. Então vamos detalhar uma por uma. O Gate Padrão, que é essa numeração aqui, é o IP do modem. É 192.168.25.1 Esse endereço IPv4 é o IP ao qual o modem determinou para esse computador. Observe que a numeração do IP do computador difere do modem apenas a última sequência. Então, quando o computador é configurado como DHCP, ou seja, para obter o IP dinâmico. Conforme os computadores vão se ligando, o roteador vai estipulando a numeração de IP para aquela máquina. Então, suponha que o primeiro computador ser ligado, o modem vai dar essa numeração aqui, alterando apenas a última sequência, que seria o número 2, por exemplo. O segundo computador seria 3. Ele colocaria toda essa numeração aqui, alterando somente a última. Então, se você tiver uma rede de 4 computador, e o modem tiver uma faixa de IP, como por exemplo essa daqui, 192.168.25.1 De acordo que os computadores vão sendo ligados, vão adquirindo os seguintes IP 192.168.25.2 192.168.25.3 192.168.25.4 E 192.168.25.5 Observe que nenhum computador repetiu essa sequência. O modem especifica um IP único, para cada computador. Agora, se um computador estiver definido como IP fixo, o modem roteador respeitará essa numeração, e não fornecerá para nenhum outro computador. Então, quando um computador for ligado, o modem fornecerá uma numeração posterior àquele que está sendo fixado. Eu não vou entrar em detalhes sobre a máscara de rede, que é essa numeração aqui, Mas vou salientar e fazer a observação que ela deve ser a mesma para todos os computadores da rede. Se você tiver interesse em se aprofundar, eu recomendo o link do site do professor Ramos, que ele detalha bastante o assunto, com bastante didática. Então, o link segue abaixo, nele você poderá se aprofundar.